É uma satisfação estar aqui presente para passar todas as informações em relação à prevenção do Corpo de Bombeiros em relação ao São João, aqui na cidade de Cajazeiras e região. O Corpo de Bombeiros da cidade de Cajazeiras está pronto para o São João? Já estamos prontos, já iniciamos o São João, porque o festevo junino iniciou-se já com o dia 1º de junho no Triunfo Fest. Então, já começaram-se as atividades em relação ao São João, foi dia 1º, 1 e 2, dia 11 e 12 foi em Bonito Santa Fé. E ontem iniciamos, de ontem até o dia 28, teremos diversos eventos em vários municípios que vão ter ao mesmo tempo, não somente em Cajazeiras, que começa no dia 22, mas ontem começou Santa Helena e São João Rio do Peixe, hoje começa São José de Piranhas e tem também ainda São João Rio do Peixe, e assim vai aumentando a quantidade de cidades, Cajazeiras começa dia 22, hoje também começa Bernadino Batista, então temos várias cidades, vários municípios que vão ter esses eventos e o Corpo de Bombeiros está presente para fazer diversas atividades, dentre elas, vistorias, vistorias essas dos palcos, dos geradores, da parte elétrica, da sonorização, das barracas, orientação aos barraqueiros, que fizemos também as barracas dos eventos nos municípios, fizemos essas orientações, orientações essas de como ter sua barraca na parte de segurança, com aterramento, disjuntor, canduíte, dentre outras, extintor, que tem que ter nessas barracas, como também esses mesmos itens, além de documentos que a gente cobra em relação ao CREA, a ART, que é essa documentação, anotação de responsabilidade técnica, é um engenheiro que assina o que aquele palco, aquele som, está apropriado para uso, está autorizado pelo engenheiro e o Corpo de Bombeiros faz a fiscalização, vistoria e aprova, e dá a autorização, o certificado para que o evento aconteça. Então, tudo isso está sendo realizado e, fora isso ainda, o Corpo de Bombeiros também faz presença nos eventos, faz presença, fazendo a segurança de todos aqueles que estão prestigiando o São João nas suas cidades, como também o Corpo de Bombeiros também faz a prevenção, distribuindo panfletos, leques com informações sobre o São João, sobre dicas de segurança, além também fazemos vistorias das barracas de fogos de artifícios, nos locais que são autorizados pelos municípios, que um exemplo na cidade de Carrazeiras é no Perpetão, é o local autorizado para a venda de fogos de artifício. Ontem estivemos em São João do Rio do Peixe, que tivemos diversas denúncias de vendas de fogos de artifício irregular. Então, fomos lá, fizemos as notificações, como também informamos aos seus proprietários, em relação à venda de fogos de artifício e quais são autorizados, que são aquelas de classe A e classe B, que são aqueles mais simples, é um traque que não são considerados de risco, mas classe C e D, elas não podem ser vendidas, e sim nos locais apropriados, que são os locais já específicos para a venda de fogos de artifício. Quantos homens estão de plantão durante esses dias? Temos, em média, por dia, 15 bombeiros militares. Desde ontem até o dia 28, vamos ter 15 bombeiros militares trabalhando, trabalhando, dia e de noite, em prol da segurança de todos aqueles que vão prestigiar o São João nas suas cidades. Não somente o efetivo, mas também viaturas. Nós temos duas viaturas de resgate, uma de busca e salvamento, duas de combate a incêndio, um auto-tanque, como também temos mais duas viaturas que vão ser empregadas também nos outros municípios. Então, nós estamos bem equipados, com todos os materiais necessários, pessoal qualificado, treinado para o evento. Então, tivemos toda essa preocupação, reuniões com os representantes das prefeituras, de modo a garantir a segurança de todos aqueles que vêm para a nossa região, o Alto Sertão Paraibano, prestigiar esse São João, que é muito bom, muito bonito, mas também tem que ter a segurança. Um dos grandes pontos que mais se fala durante as festividades juninas são os fogos de artifício, que acabam causando muitos acidentes. O Corpo de Bombeiro também trabalha no sentido preventivo desses acidentes. Nós orientamos as pessoas, principalmente em relação às crianças, o uso de fogos de artifício tem que ser junto com o adulto, mesmo que seja um fogo de artifício simples, mas que está na presença de adultos. Tem que olhar a classificação e a idade para que aquela criança ou adolescente use aquele fogo de artifício. E também, o próprio adulto também ter a segurança de como utilizar os fogos, porque ocasionam muitas ocorrências, muitos acidentes, e não são acidentes simples, tem acidentes graves, pessoas com queimaduras de terceiro grau, então, e até com situações em relação aos membros, pode ter problemas de um dedo, uma mão, então, os fogos de artifício, as bombas, tem que ser usadas de forma com cautela e comprar nos locais apropriados e autorizados pela prefeitura. E a produção caseira desses fogos de artifício? É um dado alarmante também para o Corpo de Bombeiros. Correto. É irregular. Não pode nem produzir e nem armazenar. São duas coisas que também é proibido. Só pode ser vendido por pessoas autorizadas em locais apropriados. Que locais apropriados são esses? São locais que estão longe de pessoas, de fluxo de pessoas, e também de locais que têm aglomeração. Um exemplo, não pode ficar próximo de uma igreja, não pode ser próximo de uma escola. As barracas têm que ter uma distância própria de uma para a outra. Então, não pode ser uma barraca próxima da outra. Então, são diversos itens que fazem com que aquele local seja um local específico e autorizado para a venda de fogos, que na cidade de Cajazeiras é no Perpetão. Nós estamos conversando com o Major Edenio Mendes, ele que é comandante do 5º Batalhão de Bombeiros Militares aqui da cidade de Cajazeiras. Você pode enviar a sua pergunta para o meu WhatsApp. 991686340. 991686340. DDD83, aqui da Paraíba. Você pode enviar a sua pergunta, a sua dúvida, que eu irei aqui repassá-la para o Major Edenio Mendes. Major, nós tivemos aí circulando, inclusive, nas redes sociais, uma imagem muito forte nos últimos dias da mão de uma criança que acabou se acidentando ao soltar uma chuvinha. E essa chuvinha, de acordo com a informação que circulava pelas redes sociais, era de que essa chuvinha tinha explodido. E aí causou um estrago grande na mão dessa criança. O Corpo de Bombeiros registra também acidentes com crianças com fogos de artifício durante esse período? Sim. É um dado alarmante para o Corpo de Bombeiros. Essa ocorrência específica não foi atendida pelo Corpo de Bombeiros, mas tivemos ciência, sim, dessa informação, como também ao vídeo, a foto, a imagem. Não temos ciência de como se procedeu, mas se procedeu dessa realidade, então, um simples fogo, uma simples chuvinha, ocasionando um incidente, mais um acidente. Porque o acidente causou uma sequela, um problema, uma situação, uma pessoa sofreu em relação àquilo. Então, em relação a isso, fogos simples também têm que ser acompanhados com seus pais, os responsáveis próximos das crianças. A recomendação é não utilizar, porque as crianças não sabem nem manusear ainda. Então, às vezes, ela quer brincar e, às vezes, bota no rosto de outra criança, bota no seu próprio rosto. Então, o melhor é evitar. Mas, como estamos no período festivo de pessoas para brincar, então, se for comprar e utilizar um adulto próximo para que seja utilizado da melhor forma possível. Então, todas essas orientações, o Corpo Bombeiro passa, tem suas dicas de segurança nos leques, panfletos que distribuímos nos eventos. E, qualquer pessoa que tiver alguma dúvida e queira saber mais informações, o Corpo Bombeiro está de portas abertas para receber qualquer pessoa. E o Corpo Bombeiro, isso é uma política nossa do Corpo Bombeiro, como também do governador João Azevedo, em relação ao comandante-geral do Corpo Bombeiro, o coronel Araújo, e o comandante regional, o coronel Saulo, é de que nós estejamos próximos da sociedade, próximos daquela pessoa que está precisando do Corpo Bombeiro, não somente em uma ocorrência, mas também para uma informação e uma prevenção. Então, são essas as informações que a gente sempre passa, e, qualquer dúvida, pode procurar o Corpo Bombeiro. Existem também aqueles pontos clandestinos, que não passaram por fiscalização, não obtiveram autorização para vender os fogos e artifícios durante as festividades do mês de junho. As pessoas têm um canal disponível para que possam levar essa informação, essa denúncia até o Corpo de Bombeiros? Sim. Como aconteceu em São João Rio do Peixe, tivemos diversas denúncias e fomos ao local. Então, são aquelas pessoas que pegam uma barraca, colocam em frente à sua casa e começam a comercializar. É irregular, porque, primeiro, ela já não pode armazenar. E, segundo, ela não pode vender. Então, nós orientamos as pessoas, de modo que retirassem aqueles itens, para que não fizéssemos a devida recolhimento dos itens, porque, se continuar a venda e for verificada, o Corpo Bombeiro, junto com a Polícia Militar, faz a apreensão e desloca para a Polícia Civil, para ser tomadas medidas cabíveis. Existe também aqui, principalmente no Nordeste, a cultura das fogueiras durante o mês de junho. E aí, nós temos, em alguns pontos da nossa zona rural, acontecem os incêndios. O Corpo de Bombeiros também desenvolve um trabalho de prevenção, de fiscalização? As fogueiras, elas não podem ser utilizadas em vias públicas, uma calçada. Então, você tem que utilizar um local que não esteja próximo de pessoas, não pode estar próximo de fiações elétricas. E, também, a fogueira, ela tem que ser observada por quem a colocou. Quando ela terminar, tem que ser apagada. Então, são essas informações que as pessoas têm que ter em mente, que a fogueira não é só colocar lá e deixar queimar. Tem que acompanhar, verificar se não tem ninguém chegando perto, que tem crianças se aproximando. Como, também, nas zonas rurais, ter cuidado de onde colocar a fogueira, para não pegar em uma vegetação. E isso pode ocasionar até um incêndio em vegetação. Graças a Deus, estamos em um período chuvoso, ainda chovendo, graças a Deus. Mas, a partir de julho e agosto, já começa o período de seca e começa o fogo em vegetação, que é um período até dezembro. Então, temos diversas ocorrências nesse período, período de seca. Já no período de chuva, nós temos muitas ocorrências de queda de moto, acidente automobilístico. Já é um outro tipo de ocorrência no período chuvoso. Fazendo aí um balanço desses últimos anos, como tem sido os registros dos índices de acidentes? Falando, especialmente, do mês de junho. Nós temos tido alta nos índices de acidente ou baixa? Deu uma diminuída. Graças a Deus, eu vejo que a população está mais consciente, principalmente com o uso da bebida alcoólica, que é um fator muito, muito severo em relação a acidentes automobilísticos. Utilizar a bebida alcoólica e fazer o uso da direção, que não é uma combinação, não se pode fazer essa combinação. Então, se bebeu, não dirija. Porque pode ocasionar ocorrências, acidentes, vítimas, você arriscando a sua própria vida e a vida do outro. Aquela vida do outro que está fazendo a sua forma correta, está dirigindo correto, ou está pilotando, ou andando, e ocasionar um acidente com aquela pessoa e com a sua própria vida. Então, as pessoas estão se conscientizando mais. Nossos adolescentes, temos que orientar, os pais orientem seus filhos, de modo que a bebida alcoólica já não pode beber porque é menor de 18 anos. E ainda mais fazer uso e dirigir também, que é menor de 18 anos. E aí, é pior ainda. Então, é de menor, dirigindo e bebendo. Então, acontecem muitos acidentes assim. Então, orientar seus filhos em relação a isso, e até os próprios pais também não fazerem esse erro de beber e dirigir. O Corpo de Bombeiros também desenvolve esse trabalho integrado juntamente com as outras forças de segurança, órgãos de segurança? É um ponto que o governador João Azevedo bate muito essa tecla da integração. Então, temos uma integração muito forte entre Corpo de Bombeiros, Polícia e Polícia Civil. Polícia Militar e Polícia Civil. São as três forças co-irmãs que trabalham em conjunto. Essa integração é muito forte, muito importante para o Estado. O Estado foca muito nessa parte da integração. Temos o comandante da PM, o Major III, o delegado Dr. Glauber. Então, nós temos uma parceria muito forte em relação aos trabalhos que nós fazemos na parte de prevenção e atuação nas ocorrências, a CP-TRAN também junto com o Capitão Matias. Em relação ao trânsito, temos também João Vitor com a ST-TRANS. Então, nós estamos sempre, não somente das forças estaduais, mas também forças municipais, de diversos municípios que nós temos. Nos 15 municípios da nossa região, temos uma integração muito boa. Major, nós agradecemos a sua vinda aqui na TV Diário do Sertão para esse bate-papo aí, fazendo esses alertas para a população nesse mês de junho. Eu deixo, então, o espaço aberto para que o senhor possa enviar até os telespectadores que estão em casa nos acompanhando a sua mensagem, sua dica de segurança para as festividades juninas. Aqui em Cajazeiras, inicia amanhã, o Chameigão, dia 22. E aí, segue aí com o Chameigão, o tradicional Chameigão de Cajazeiras. Mas não só a população cajazeirense, mas a toda a população onde o 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros aqui de Cajazeiras está presente. Agradeço a todos os telespectadores. O Corpo de Bombeiros está presente na cidade de Cajazeiras e região para trabalhar em pró da sociedade. Estamos de portas abertas para qualquer necessidade, qualquer coisa, ligar 193, qualquer necessidade. Precisou do Corpo de Bombeiros, 193. Em relação ao São João, brincar com segurança, brincar, festejar com as famílias, com seus filhos, de forma segura, com prevenção. Essa é a orientação do Corpo de Bombeiros. E o Corpo de Bombeiros agradece a todos os senhores e senhoras. E muito obrigado.